Oi, meninas, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês essas toalhas de rosto que eu acabei de bordar. Que são desenhos exclusivos, que eu ainda não tinha bordado. Olha esse. Só esse aqui demorou uma hora e meia pra bordar. Lindas, né? Então, eu também bordo toalha de banho, tá? Toalhinha de mão. Então, é só pra mostrar pra vocês que não é só o enxoval de bebê que eu faço, eu também bordo outras coisas. Eu fiz também esses porta-higiene, que eu vou tá dando de lembrancinha. E eu fiz ele no plástico translúcido. Então, dá pra usar várias estampas também de tecido. Ele é com velcro. Dá pra ser usado pra guardar medicamento. Esse daqui eu fiz com tema de saúde. Então, dá pra guardar medicamento, escova de dente, pasta, toalhinha, fio dental, maquiagem. Cada um vê, de acordo com a sua necessidade, o que precisa. Porque é bem útil, né? E ela é estreitinha, ó. Cabe em qualquer lugar, dá pra vocês levarem na bolsa. Aí, tem esse outro modelinho também que eu fiz ontem. É tudo teste. Esse daqui foi teste, ó. Com ele assim, larguinho embaixo. Também com velcro. Cabe bastante coisa dentro. É bem espaçoso. Não é pequeno. Então, tá aí. É só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho muitas artesãs que me seguem. Então, tá aí uma ideia pra vocês. Plástico translúcido. É um plástico bem reforçado, forte. E fica bem bonito. Tá bom, então? Quem quiser ver mais peças, pode entrar lá no meu Face. O nome da minha página é Luxos de Bebê e Bordados. Quem quiser entrar no meu Face particular, Vera Lúcia Medeiros Regonate. Pode estar deixando um comentário aqui embaixo. E se alguém quiser saber preço, orçamento, alguma dúvida, pode estar me chamando que eu respondo pra vocês, tá? Meu WhatsApp é o 439-8499-6882. Tá bom, meninas? Podem me chamar que eu vou estar conversando com vocês. Um beijão a todas, tá? Tchau.